Fim de semana, mais um mutirão do INSS. O objetivo, você sabe, do governo federal é diminuir essa fila horrorosa de espera pela aposentadoria e benefícios sociais. Fila essa que é realmente um grande desgaste para o nosso povo. Balança aí. Ainda nas primeiras horas da manhã, a movimentação já era intensa na agência do INSS do bairro Siqueira Campos. O mutirão atraiu dezenas de beneficiários, gente que veio de todas as partes para ser atendido. Valdice está operada há oito dias e veio em busca do benefício social. Já marquei e já saiu para hoje. Aí eu vim para ir na perícia, passar na perícia. O mutirão facilita? É, demais. Eu mesmo, pelo menos, tive sorte, né? Porque eu tenho oito dias ainda de operada e já saiu para hoje. O mutirão realizou 60 atendimentos de avaliação social e 80 perícias médicas. Desde o ano passado, o INSS vem realizando aqui no Estado mutirões como esse. O objetivo é dar celeridade aos atendimentos e desafogar os processos em aberto da Previdência Social. A gente está conseguindo redução de fila, a gente está conseguindo diminuir o tempo médio de espera para a realização tanto de avaliação social quanto de perícia médica. Ano passado, nós tínhamos mais de 150 dias de espera para uma avaliação social. Esse tempo já reduziu para cerca de 50 dias. E na perícia médica, nós conseguimos redução de 175 dias para cerca de 72 dias. Ainda temos as perícias sendo agendadas para uma data distante, mas com essas novas situações de mutirão, de ateste médio, a gente está conseguindo reduzir a fila. Seu José veio com a esposa ser atendido, um espera que durava mais de um ano, mas que hoje teve fim. Trabalha, trabalha e na hora da gente precisa não consegue ser atendido, né? É difícil. Um ano e pouco sem receber dinheiro, sem nada, só... É difícil. Ficou um ano e meio sem receber dinheiro, devendo a Deus e o mundo. Aí foi que essa semana eu voltei lá no INSS e consegui antecipar para hoje. Eu espero que dê certo, né? Porque um ano e meio sem dinheiro não é fácil para um dono de casa. Eu sou costureira, mas infelizmente estou também sem trabalhar. Quem tem perícia marcada para este ano, precisa estar atento ao aplicativo Meu INSS, já que podem surgir vagas para atendimentos antecipados. Tem que estar de olho no aplicativo. Se tiver dúvida, compareça a uma agência para verificar a sua data agendada ou ligue para o 135. E que grande sofrimento é esse, né? INSS.